Já estava, amor. Quanto tá? Elisa, só de pra você, por exemplo. Vamos igual o João lá dentro? Vamos igual o João lá dentro? Vamos igual o João? Não. É, mesmo me queriam empurrar a mim mesma, não é? Não, não. Eu não vou, eu te morro de mim. Quem? Quem? Que nem aquela negra nossa. Quem chama ela? Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Não, 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 não tem ninguém pra conversar. Ó mãe, amanhã ela viu, só. Tu pode ser na sua cena noite, tio. Amanhã ela tá pronto, tá? Super. Pode pegar o pé aí. Dois, 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 dois. Dois a dois, dois a dois, dois a dois. O João vai pra você. E não vai. Tu não pode ficar me agarrando não. Ô Maria, tu vai jogar ou não vai? Não vai pra tudo ir, não vai. Já, tu, o que é que jogaram? Não, vem aqui. Vem lá. Tu não vem jogar. Vem jogar. Vem jogar. Vem jogar. Andrei, olha a bola. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.